Vamos agora ao vivo mais uma vez para a nossa redação, Alexandre Pereira comigo aqui porque tem novos secretários aí municipais em Blumenau, primeiro escalão da Prefeitura. Quais são as novidades, hein Pereira? Boa tarde. Boa tarde, aparentemente duas novidades, o prefeito Mário Ildebrand não seria diferente, ele manteve o que a gente poderia chamar de espinha dorsal. Até pelo resultado das urnas, aprovação do governo, manteve boa parte de sua equipe, mas tem algumas novidades. Uma delas é a nomeação do ex-vereador Silvio Zimmermann, uma indicação do PSDB. Silvio, que não conseguiu sua reeleição para a Câmara, ele vai comandar a Secretaria de Concessões e Parcerias para tocar as obras do BID. Outro nome também que foi anunciado ontem pelo prefeito é de Ricardo Ekelmeier, como secretário de Esportes, antiga fundação de esportes aqui da cidade de Blumenau. O Ricardo já foi diretor técnico em 2018 da fundação e foi uma indicação do presidente da Câmara, Egídio Beckhauser. Trabalhou com ele, inclusive, nesta pasta. Enfim, são dois novos nomes que vão compor o governo e o prefeito anunciou. E manteve os principais nomes, como na educação, Patrícia Líderes, o Wilton Krambeck na Secretaria de Educação. Ambas as pastas estavam e estão ainda na linha de frente com relação ao Covid-19. Carlos Olímpio Menestrina, na Defesa Civil, inclusive, se desfiliou do partido do DEM, de João Paulo Kleinobing, para permanecer também no governo e vem fazendo ali um bom trabalho, inclusive. A intendência da Vila Entopava, na região de maior votação, inclusive, de Maria Edo Brandi, no último pleito. Leandro Índio da Silva continua na pasta. Enfim, são alguns nomes, entre outros, que foram mantidos no governo do Mário e o Debrante. Outras mexidas, na Secretaria de Obras, o diretor-geral, o Micael Maiocchi, passa a comandar de forma titular a pasta da Secretaria de Obras. E o Eder Boron, que estava no meio ambiente, ele vai comandar também a Secretaria de Planejamento, no lugar de Ivo Bachmann. Mas não deve ficar por muito tempo nestas duas pastas. Na Secretaria de Meio Ambiente, ventila-se nos bastidores a nomeação do ex-verador Robinho, que deve ocupar o primeiro escalão do governo Mário e o Debrante. No Procon, deve voltar no comando da pasta o André Moura da Cunha, que pediu exoneração no final do ano passado. No CETERB, ainda não há um nome de ponta para comandar. Alguns nomes nos bastidores estão sendo ventilados para comandar a Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau. Rodrigo Vieira, amigos do BG. No CETERB, fala-se muito no nome do advogado Fernando Barbieri e também do empresário Erickson Lueff. São dois nomes que estão sendo construídos para o CETERB, entre outros, ainda mantidos em sigilo. No desenvolvimento econômico, o secretário Móris Kohl não deve permanecer na pasta, deve pintar o novo nome em breve também e na intendência do distrital do Garcia, por enquanto, nenhum nome anunciado. Ao longo dos próximos dias, novas novidades devem ser anunciadas, mas basicamente, eu repito, a espinha dorsal do governo foi mantida, Rodrigo Vieira.